Música Os próximos dias prometem ser de muito frio em todo o Rio Grande do Sul e é justamente neste momento que a Defesa Civil recebeu 1.363 cobertores que foram doados para a campanha do agasalho. Os cobertores foram adquiridos com o valor de 30 mil reais doado pela empresa Rio Grande Seguros e Previdência. Essa doação é extremamente importante para a Defesa Civil, para aquelas pessoas que ainda estão necessitadas. Quase 1.400 cobertores vai fazer uma diferença muito grande porque ainda nós temos entidades, prefeituras para repassar esses cobertores. A meteorologia está dizendo que o frio vai se intensificar, então ele veio em boa hora. Nós já vamos imediatamente fazer o repasse para aquelas pessoas que estão necessitadas. A campanha continua recebendo doações durante todo o inverno. Os itens mais necessários são alimentos não perecíveis e roupas infantis, que estão com os estoques quase zerados no momento. E que é importante essa participação. E é também hora de ressaltar a todos que, por favor, ajudem as doações. Estamos em pleno inverno. As doações são muito bem-vindas. Há muita gente precisando de ajuda. E a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, de forma muito competente, com essa logística toda estabelecida em todo o Estado, permite que esses itens cheguem às pessoas que mais precisam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto